O governo decidiu zerar o imposto de importação de soja e milho. A medida é temporária e visa conter a alta de preços no setor de alimentos. No caso da soja, o imposto sobre importação fica zerado até 15 de janeiro de 2021, e inclui o grão, o farelo e o óleo de soja. Já em relação ao milho, as importações brasileiras sem pagamento de imposto vão até 31 de março do ano que vem. O objetivo dessas medidas é abrir um novo mercado para a importação de produtos, melhorando o perfil de abastecimento. O governo reforça, no entanto, que não há expectativa de falta de abastecimento. A medida é apenas preventiva para equilibrar a oferta e a demanda. Essa medida permitirá que os compradores, criadores de aves, suínos e a própria indústria esmagadora de soja possa buscar no mercado externo produtos para melhorar a oferta interna, fazendo com que não haja repiques de preço. Neste ano, o Brasil está colhendo safra recorde de soja, estimada em cerca de 125 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. O milho deverá registrar uma colheita de mais de 102 milhões de toneladas, expansão de 2,5% em relação à safra anterior. Mas a demanda pelo grão vem crescendo de forma significativa, principalmente por causa do uso como insumo nas indústrias. A oferta interna está bastante reduzida. Então, quer dizer que o Brasil resolveu atender, dentro da cadeia do milho, a questão da indústria, muito apreensiva com a redução dos estoques, a grande exportação do grão e a exportação e o demanda da carne internamente, e zerou essa tarifa.